Terminei aqui de almoçar, né, tô aqui lavando minha louça, tava pensando, né, agora que eu tô de férias do trabalho, né, que eu trabalho lá no salão, eu tenho um salão de cabelereira e tudo mais, e agora que eu tô de férias, né, né, deu um tempinho, porque pelo amor de Deus, eu precisava, entendeu, eu já tinha feito tantos trabalhos, faz um tempo já que eu não tiro umas férias, acho que faz um ano já, e tô na hora, né, mas assim, é o tempo também que minhas amigas entram de férias, sabe, então assim, eu fiquei pensando, se a gente pudesse, sabe, fazer uma viagem, alguma coisinha assim, simples, entre amigas mesmo, porque a gente tá precisando, sabe, a gente trabalha tanto, e eu e minhas amigas, a gente quase nunca sai, porque, né, a gente tá, obviamente, atolada lá no trabalho, a gente tá sempre, sabe, fazendo alguma coisa, e também nunca dá, sabe, e quando dá pra se ver, a gente vai lá no McDonald's e pronto, acabou, é só isso mesmo, né, então eu tava pensando realmente a gente fazer alguma coisa, só não sei o que ainda a gente pode ir pesquisando, É, a gente pode ir na praia, ou alugar uma casa, assim, em algum outro lugar também, ou em outra cidade, entendeu, algo que seja um pouquinho mais longe aqui de Brookhaven, né, pra gente poder curtir, sabe, eu tô pensando, então, em ir na casa da minha amiga, hum, a Larissa acha que ainda não entrou de férias, então vou lá na casa da minha outra amiga, né, a minha querida amiga Daniela, vou ver se ela tá em casa, Dani! Oi, amiga! Tô entrando, licença! Olha, quanto tempo que eu não te vejo, né? Não é verdade, filha, eu entrei de férias agora, acredita? Ah, eu também entrei ontem! Ai, que bom, porque eu entrei hoje, sabe, aí eu já nem tô trabalhando e tudo mais, só que eu acho que a Larissa ainda não tá de férias, ela vai entrar, eu acho É, eu também acho, viu, porque assim, eu vi ela saindo aqui de casa É, então ela deve ter ido trabalhar, viu? Eu tava pensando a gente fazer uma coisa diferente, senta aí, Dani, que eu vou te explicar, entendeu? Tá bom! Olha, eu não sei se você vai gostar, aí dependendo se você gostar, a gente pode até falar pra Larissa, entendeu? Olha, eu tava pensando na gente, sabe, tipo assim, fazer alguma coisa entre amigas, tipo, a gente pode viajar, já que todo mundo vai entrar de férias, entendeu? Eu acho que seria bom a gente poder ter esse tempo em amigas, e também faz tempo que a gente não faz nada juntas, né? A gente tá precisando, Daniela, faz o quê? Quatro anos, sei lá, que a gente não viaja juntas? Ótima viagem que a gente foi, foi pra Bervenuil, lembro! É verdade, viu, amiga? E assim, a gente precisa viajar mesmo, porque assim, a gente tá se separando, né? Mais ou menos por causa do trabalho, sei lá o quê? É, então a gente tá ficando mais atarefada, né, agora, por isso que a gente não tá se vendo tanto Mas a viagem seria uma ótima, um ótimo jeito da gente se conectar mais, a gente, sabe, se juntar mais, no caso É verdade, viu, porque é assim, faz sempre que a gente não se encontra, né, da última vez, porque no McDonald's, dois meses atrás Então, faz um tempão já, né, um tempão bom Então, bom, eu acho que a gente pode ir lá no trabalho dela pra ver se ela tá, sabe, tipo, dá pra ela sair e tudo mais, né? É, pode ser, né, pra gente fazer alguma coisa É, a gente pode chamar ela pra almoçar, né? Eu acho que o horário de almoço dela é daqui a pouco, viu? É Você vai no seu carro mesmo? Aham, eu vou no mesmo mesmo Ah, então eu te encontro lá no hospital, tchau Bom, eu acho que eu vou chegar primeiro, né, porque a minha amiga foi pelo outro caminho, então aqui estou eu Oxi! Nossa, foi mais rápida Meu Deus, como que a nossa amiga está sendo cala? Jesus, Larissa do céu Larissa, ela continua preguiçosa Ah, pode ser mesmo Oi, Larissa! Meninas, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio conversar com você Nossa, amiga, aquilo ali é jeito de deixar o carro, é? É? Ai, meninas, eu esqueci, a vida tá muito corrida Ah, tá, mas e aí? Você não vai entrar de férias nunca, não? Ah, eu vou, vou entrar de férias daqui um dia Amanhã? É Nossa, boa então, hein, porque... Por quê? Ai, você tá podendo falar agora? Ai, eu tô sim, inclusive eu saí para o horário de almoço aqui agora Ah, você saiu para o horário de almoço? Você quer ir no Los Pontos, então, pra gente poder conversar melhor? Ah, vamos, vamos lá, meninas Alguém me leva? Ah, entra aí no meu carro, então eu te levo, vem, vamos lá, viu? Ai, o hospital tá muito lotado hoje, tô muito cansada Ai, menina, pois é, né? Hoje é o dia que o pessoal gosta de trabalhar Ô, menina! Meu Deus, vocês estão precisando chamar a rua de direção, hein? Eu achei que ia, Daniela Para, Daniela, que isso? Ai, você viu, menina Tirei o carro ontem Não, você, né? Ai, eu tô curiosa pra saber o que vocês vão falar, viu? Então, vou colocar comida na mesa, aí vocês podem se sentar aí, entendeu? Fica aí à vontade Ó, meninas, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ó, pra Daniela eu já falei, Larissa Aí eu só falo pra você mesmo É Porque você tava trabalhando, não deu pra te falar Ó, eu tava pensando em a gente poder fazer uma viagem entre amigas, entendeu? Porque faz um tempo bom que a gente não faz nada Pô, faz muito tempo, né? Que a gente não faz nada Então, exatamente, um tempo muito bom A Daniela até falou, assim, que faz o quê? Uns dois meses que foi a última vez que a gente saiu, sabe? Tipo, e olha que a gente é vizinha, né? É, é pior, né? O pior de tudo é isso, e a gente é vizinha e nunca fez nada Olha, eu acho que a gente pode tá vendo uma viagem pra gente Uma viagem É, uma viagem Ai, eu tô muito precisando, menina, sabe? Eu tô muito exausta, eu preciso de férias Ah, eu também, viu? Eu preciso de umas férias daquela E hoje eu tô de férias, a Dani também entrou, você vai entrar amanhã Então, hoje a gente já pode resolver É, tá tudo certo, a gente só precisa ver o lugar que a gente vai ir, né? Exato, eu tava pensando na gente ir, gente, na ilha Na ilha? Pode ser, pode ser Pode ser, né? Porque, gente, eu fiquei sabendo lá que tem umas casas boas, tá? A gente só tem que tomar cuidado pra não levar golpe, entendeu? É, porque hoje já é muito complicado isso, tá? Sim, mas a gente também... A gente tem que ver pessoalmente É, a gente tem que ver pessoalmente A gente vai de carro? É, a gente pode ir de carro, né? É, é verdade Mas a gente tem que alugar a casa, entendeu? É Tá, tá bom Eu conheço uma pessoa, eu acho que vende aí Quer dizer, aluga, eu posso ver com ela, sei lá A gente tem que resolver isso hoje? Olha, Lara, a gente pode ver isso hoje então mesmo, gente Porque se você conhece, já fala com a pessoa que a gente vai lá É que assim, eu nunca aluguei alugar com essa pessoa, sabe? Mas, tipo assim, uma pessoa uma vez do hospital me falou Ah, se você precisar, você liga pra essa pessoa aqui Porque ela conhece vários lugares, entendeu? Aí eu lembrei disso agora Ah, tá, então eu acho que é confiável, né? É, pra gente encontrar essa pessoa pessoalmente, né? O que vocês acham? Ah, pode ser, boa Pode ser? Aham, melhorou Tá, então eu vou vendo isso então, tá? Ah, tá bom, fechou, gente, fechou, fechou Então, a gente pode fazer isso, tá? Tá bom Então, eu vou pra minha casa e vejo vocês Tá, eu vou lá falar com essa pessoa e aviso vocês por mensagem Tá bom, Lara, tchau Meu Deus, eu tô procurando aqui outras coisas também, né? Porque, bom, minha amiga falou que vai se encarregar lá da casa Mas eu tô olhando umas casas aqui, também são boas, né? Só espero que o preço com a pessoa que ela estaria alugando é bom também, entendeu? Então, eu tô aqui procurando também E uma coisa, né? A gente vai ter que alugar um carro, eu acho Porque eu acho que o meu carro, como assim, né? Ele não tá tão bom, assim, pra andar, né? Tipo assim, eu tirei ele ontem da oficina, né? Só que ele não tá muito bom, sabe? Eu preciso até que trocar de carro, inclusive E eu acho que as minhas duas amigas também estão com esse mesmo problema, né? O carro tá com problema Uma amiga minha bateu o carro, né? Eu acho que foi até a Larissa que bateu o carro dela E eu acho que não tá bom pra viajar, né? Porque o dela é pequeno Aí agora o meu e da Daniela é bom Só que, assim, ele tá com problema, né? O meu carro não tá funcionando direito E o dela também, né? Veio com problema de fábrica Ela tá tendo que trocar Então eu acho que a gente vai ter que, né? Mudar isso Mas eu acho que tá tudo bem Bom, eu acho que eu tô recebendo uma mensagem Pera aí Oi, minha amiga A Larissa falou pra gente se encontrar lá na praça Por conta de que, né? O menino já tá lá O homem, né? Eu acho Ele já tá indo pra lá pra gente conversar sobre a casa, né? Bom, tudo bem, então Se ela falou que conhece Então perfeito, viu? Ai, meu carro tá muito ruim Meu Deus do céu Ainda bem que ele é perto mesmo E ó Vamos lá, Dani Vamos lá ver Vamos Eita, Lari Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê o menino? Ai, eu não sei, meninas Falou que ia estar aqui duas e meia Mas até agora nada Nossa, gente Que estranho Era pra ele estar aqui já, né? Tipo Ai, eu não sei não Viu? Estranho mesmo Vamos olhar Vai ver se tem alguém aqui Você viu foto de perfil? Você sabe o nome? Não, não sei o nome não Não sabe nada? Não sabe nada Você tava sem foto? Isso, velho Ai, é meio estranho isso, né? Né? Opa, 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 opa E aí, oi, oi Oi, oi, oi É Larissa aqui, Larissa Você é a Astolfo? Eu sou a Larissa Oi Esse é o Astolfo que você falou? Eu acho que é, né? Você que me indicaram, né? Sabe? A gente tá afim, né? De alugar uma casa aí Onde que é mesmo, meninas? Ó Na ilha Isso, na ilha, na ilha Isso, na ilha Ó, é o seguinte Eu tenho uma casa lá top das top Top das top? É assim que a gente quer Top das top? Bom, parece ser boa, né? Mas você é o dono da casa? É, você é o dono? Ah, sou eu mesmo Eu sou o dono da casa, entendeu? Fica sua avó na ilha, tio Tá ligado? Tá Tá E quanto seria, assim, o aluguel lá da diária da casa? Olha, a casa é tipo uma mansão Pique mansãozinha dos cri, entendeu? Tá ligado? Então é tipo assim Vou falar um negócio É meio carinho Mas eu vou fazer um desconto pra vocês Porque vocês são três amigos, né? Ah, claro Tá querendo passar o dia lá na ilha Então eu vou fazer duzentão por dia Duzentos por dia? Nossa Tá bom, né, menina? Tá muito barato Porque eu tava vendo Era mil por dia, né? Então Gente, vem com o astolfinho Que é beleza, tá? O número da casa é 36 Tá Passa o pix pra mim Que não tem erro, não Tá bom, meninas Eu vou passar Astolfo, você sabe também De alugar de carro? Porque os nossos não estão muito bons, não Ah, tem, tem É, o meu é... Vem com defeito de fábrica Ah, o meu também não tá bom pra viajar Então a gente precisa de alugar um carro É Ah, não Relaxa que comigo Eu conheço tudo aí Tem meu amigo Mikael Mikael? Guarda esse nome Mikael Vou passar o número dele pra vocês Tá Na verdade Vocês podem ir na loja dele Autocar Aqui perto Autocar? É Ele vai dar o melhor carro pra vocês Sendo no precinho também Tá bom Ele vai dar o precinho lá Astolfo, o pix tá feito, tá Então a gente vai... É... Nessa casa aí mesmo que você falou Eu espero que seja bom mesmo, viu? Tô confiando Ai, a gente também tá confiando, hein? Ó, relaxa, meninas Ó, vou... Depois eu passo o endereço pro Celery Isso, beleza? E aí, gente É isso aí, viu? Valeu aí, tontonas O quê? O quê? O que ele falou? Eu não ouvi Acho que ele falou bonitonas É Que fofo, né, gente? Então acho que a gente pode ir lá agora Então ver o carro, né? Vamos lá no autocarro, então Vamos, vamos lá Gente, chegamos Vamos lá alugar o carro Vamos lá, vamos lá E aí, tudo bem? Oi, você é o Mikael? É, você é o Mikael? Sim, eu sou o Mikael, meninas E aí, o que vocês estão à procura aqui? A gente quer um carro de viagem, entendeu? Que caiba pelo menos nós três e as malas Só uma dúvida Só uma dúvida, sim Só uma dúvida Quem deu a indicação? Ah, foi o... Como que é o nome dele? Astolfo? Astolfo? É, Astolfo É, foi Astolfo Oh, Astolfo O que foi? Não, 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 meninas Bom, eu tenho um carro perfeito aqui Me acompanha Me acompanha aqui, meninas Pra viagem, né? Pra ilha, sei lá onde vocês vão Tem esse aqui, ó Esse carro aqui Ele é bom demais, meninos Ele, ó Você pode carregar 50 kg de bagagem Aqui no porta-malas Que ele vai ficar de boa Nossa, mas a cor dele não é muito bonita, né? Gente, assim A cor realmente não é muito boa Das boas, assim, sabe? Mas ele é muito bom, de verdade mesmo É o nosso melhor Você vai fazer que preço pra gente? É, então Que preço que é, moço? Pelo amor de Deus, né? É Bom, meninas A diária é 50 reais Nossa, só isso? Aham, 50 reais Gente É, não é como se eles são camaradas do Astolfo? Então, tipo, sem, né? Ah, então tá bom Então, beleza Ele é meu parça, né? Então, para os amigos do meu parceiro Faça um preço e um camarada Ah, então tá bom Fechou Eu vou pagar aqui pra você, viu? É, passa o pix aí pra ele Ah, tá bom É, Mikael, lindinho, tá? Isso é meu pecos Ah, tá bom Vou colocar aqui Pronto Eu coloquei aqui, viu? A gente vai ficar 4 dias Então eu passei o dinheiro já dos 4 dias, tá? E esse carro tá sem problema nenhum, né? Ah, sem problema nenhum Tá zerado Fiz manutenção dele hoje Troquei o óleo Limpei Ó, tá zerado Bonitinho Nossa, fechou, então Gente, olha É... Eu vou levando o carro, então Pode ser? Ah, tá bom É, pode ser, então Então a gente já vai indo amanhã, então Viu, menina? É, tá boa Eu vou deixar meu carro em casa Tá bom, então Tchau 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 Nossa Eita Eita Meu Deus Gente Uou Vamos, né? Tchau 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 Ai, eu acho que O que tem de esquisito Tipo assim, os tracinho não subiu E a foto dele ficou cinza Oxi, mas antes ele tava meio que sem foto, né? Mas... É, tipo, tava metade da cara dele só na foto, sabe? Ah, tá Mas agora tá tipo cinza mesmo Larissa, será que ele não te bloqueou, Larissa? Ai, eu acho que não, né? Gente Eu até falei com ele ontem de noite, mas hoje de manhã, sei lá, gente Ele te bloqueou? Ah, não, gente, não vai ser golpe, ele deixou a chave com a gente, né? Pelo amor de Deus É, verdade Deve ser que ele tá sem sinal, então É, ele tá sem sinal e tipo a foto sumiu, normal Tá, então vamos lá, gente Vamos lá, vamos colocar as coisas no carro, tá bom? É, vamos Ih, você deu uma volta com o carro, como que foi? Olha, eu dei uma volta ontem, tava de boa, entendeu? Só parece que o pneu não tá muito calibrado, sabe? Ah, eu acho que é normal, né? E tal É, ó, ixi, gente, tá meio que... Tá, não tá perdendo Ah, não perdeu nada, não, acho que é assim mesmo Uau! Quem foi? Você tá muito rápido Tá muito rápido isso daqui, gente! Meu Deus! Meu Deus, cuidado! Me dá uma mão! Você vai bater! Meu Deus, calma, não tá muito bom Gente, calma, calma, relaxe, relaxe Gente, eu acho que esse pneu tá careca O pneu tá careca? Gente, eu acho que o carro não fez Eu tô achando que tá careca esse pneu aí Eu também acho Bom, você tá com... Coloca aí no Waze, por favor Tá, vamos ver o caminho aqui Coloca aí, pelo amor de Deus, gente Vire a esquerda Mas não tem esquerda aqui, gente Acho que tá errado isso aí Vire pra trás, vire pra trás Vire a esquerda Vire a direita Vire a esquerda Vire a direita Gente! Porque tá acontecendo E doidou! E doidou! E doidou! E doidou! E doidou! Cuidado! E doidou! E doidou! Gente! Meu Deus do céu! O carro virou pequenez! Quase amassou o carro! Meu Deus, quase amassou tudo! Eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, não! Gente! Mas não tá funcionando tanto assim o carro, ó! Ó, ó! O celular aqui tá meio estranho! Gente! A gente tá tentando pegar sinal aqui do Eise! Meu Deus! Gente, o carro tá pipocando! O carro tá pipocando! Como assim tá pipocando? Gente! Aqui, ó! Não tá andando direito, não! Sério? É! Ah, não! Meu Deus, gente! O que que tá acontecendo? Isabel, você tentou diminu- Que cheirou esse de queimado? O quê? Meu Deus! Olha o roboço! Olha o roboço lá atrás! Meu Deus do céu! Deixa eu parar o carro rapidinho! A poluição! Meu Deus, deixa eu parar o carro! A poluição, Isabel! Gente, o que tá acontecendo? Gente, não sei! Meu Deus! Liga pra aquele moço agora, Mikael! Liga pra ele! Liga aí! Tá dando caixa postal! Tá dando caixa postal! Gente, calma, calma! Não surta, não surta, não surta! O carro não vai explodir, né? Não tem como explodir! Não, eu acho que não tem como mesmo! Gente, vamos fazer o seguinte! Vamos voltar! Tá? Eu acho que tá tudo bem! O carro tá fumaçando, mas deve ser problema! É, a gente aguenta essa fumaça, né? Não tem problema! É, a gente aguenta isso! O que que é isso? O que é isso? Gente, vocês viram? Eu vi ele no carro agora! A gente vai chegar viva! Eu acho que vai! Gente, você tá me esquecendo! Calma, relógio! Olha, volta, Isabela! Não, vamos indo! Você tá no caminho errado! Você tá na contramão! É, tá na contramão? Você tá na contramão! Calma, agora eu tô certa! Agora eu tô certa, gente! Nossa, esse carro aqui tá um cheiro de gasolina forte! Tá mesmo, gente! Tá meio estranho! Meu Deus, tá falando do ano! Gente, esse carro não tá bom mesmo! Sério, eu acho que a gente tem que devolver! Tá, mas eu tô achando! Vamos voltar, então! Vamos! Vamos voltar no autocarro, porque a gente não tá dando! Gente! A rota caiu! A rota caiu! Meu Deus, sai do carro agora! Meu Deus, sai do carro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, acabou com a foto! Deixa eu ligar pra esse cara! Explodiu! Alô? Alô? Mas, gente, ele tá atendendo, Larissa? Ele atende e tá desligando! É, tá sem sinal, né? Eu vi ele falando, é, ligação tá baixa e não tá atendendo, gente! Gente, pelo amor de Deus, tá dando tudo errado! Calma, calma, calma! Gente, a gente precisa achar um ônibus! Que foi? A gente tá explodindo, a gente sai de perto! Meu Deus, a gente tá saindo aqui! A gente tem que dar sorte de algum ônibus parar aqui perto! Peguei as malas! Ai, meu Deus, gente! Eu já peguei a mala! Meu Deus! Gente, calma! A gente não pode se estressar, vai dar tudo certo! A gente vai ter... A gente vai ter alguém passar pra dar uma carona! A gente vai ter uma viagem na ilha! Calma, meninas! Calma! Calma! Ai, meu Deus, tô muito cansada! A gente já tá aqui quase uma hora! Ó, tá vindo um carro ali, gente! Tá vindo um carro! Tá vindo um carro! Tá vindo um carro! Ajuda! 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 Ai, quem é? Nossa, desculpa! É que se fosse o nosso carro, explodiu! É aquele ali, ó! Ele explodiu! É! Ele explodiu! Ele tá bem ali! Moça, por favor, ajuda a gente! Dá uma carona até a ilha! É, isso aí! Uma hora daqui, por favor! É! A gente paga pra você! Ah, pelo amor de Deus, né? A gente paga! Tá, então entra logo no meu carro aí, só não liga a bagunça, tá? Acabei de comer um quilo de salgadinha! O quê? O que é isso? Um quilo de salgadinha? Tá bom! Nossa, moça, você caiu do céu mesmo pra ajudar a gente! É, eu sou um anjinho! O que é isso? O que é isso? Você cuspiu da Isabela? O que é isso? O seu cabelo, Isabela! Que bonjo! Ah, não reclama, não! É que eu tô com um dor de gargada! Moça, pra ilha! Pra ilha? Tá bom! Tá errado, eu acho! O que é isso? Meu Deus, menina, a gente jogou pedra na cruz, não é possível! Gente, desculpa, é que eu tô com dor de barriga! Nossa! Calma aí, vocês não podem reclamar, não, tá ligado? Calma aí! Olha aí, eu tô car... Tem ninguém aí? Tá ali fechado! Meu Deus! Meu Deus, gente! A gente vai num golpe! Pera aí, vocês realmente pegaram o carro lá? Foi! É golpe lá, é golpe! É golpe, sério, moça, como você sabe disso? Ah, eles dão carros que, tipo, eles mesmos criaram, entendeu? Só carcaça de carro, tipo, de verdade! O quê? E aí, esses carros não funcionam não, não funcionam mesmo! Aí vocês pagaram o quê? O quê? Dozentão aí, à toa! Foi 50 no dia, foi isso aí mesmo! Ah, coitadinha de você! Moça, é o contrário! Ai, calma aí, garoto! Gente, eu preciso parar o carro! Eu preciso... Eu preciso... Eu tô com dor de barriga! Pera aí! O quê? Eu também! Gente, ela foi atrás da árvore, gente, não olha! Não olha! Não olha, fecha os olhos! Gente, meu Deus! Que fedor! Gente, o esquidiano é esse que a gente tá tendo, juro! Gente, eu acho que eu não quero mais essa viagem, vamos embora! Vamos embora! É sério, vamos pra casa! Ou seja, não, melhor a gente... Não, gente, a gente não pode desistir, porque foi as férias dos nossos sonhos! Exatamente! A gente não pode desistir, meninas! Então, vamos continuar, tá? Gente, eu não quero mais ficar aqui do lado, não! Não, não, não! Eu sei que eu não vou fazer! Sobrou pra vocês a boca dela, que não vem meia hora já! Ai, meninas! Cheguei aqui, eu vou ter... Eu tive que pegar a sacola aqui! O quê? Ai, eu não sei! Ai! É porque eu não ia deixar o meu número 2 ali na árvore! Eu peguei, coloquei na sacola! Não! Segura! O que eu vou se segurar? A Isabela, segura aí! Eu não vou segurar, tá com vocês! Não, sai fora! Eu vou segurando, então, não tem problema! Gente, a sacola tá pesada! Pronto, chegamos, chegamos! Sem estresse! Finalmente, esse barco me churuca! Gente, calma aí! Pera aí, pera aí! Moça, obrigada mesmo, viu? É, obrigada, moço! Gente, vocês podem descartar minha sacola? Ah, não! Obrigado, tchau! Vamos logo, a gente vai perder o barco, vamos! É, vamos! Ai, gente, credo! Bom, a gente pagou, foi 100 reais cada, viu? Tá? Então, relaxa! Foi caro, foi caro! Moço, espera aí, que a gente já... Moço, espera! Vem mais um pouco pra cá! É? Moço, espera! Tchau! Tchau! Moço! Ei, moço! Moço! Moço, meu Deus! A gente vai ter que nadar, não vai ter jeito! Gente! Menina das coisas! A gente pagou, por que que ele não parou? Gente, vamos nadando, vamos nadando, não tem jeito! Meu Deus, eu ia me apagar! Ai, meu Deus do céu! Coloca a mala nas costas e ir! Vai, vamos, vamos! Meu Deus, gente! Ai, tô molhando a palha! Meu cabelo fechapinho à toa! Ai, gente, meu Deus! Gente, a gente tá muito longe! Nossa, mas olha a casa, é uma mansãozuna! Meu Deus, tá vendo? A luz no fim do túnel! Meu Deus! Gente, meu Deus! Eu vou até chorar de emoção! Sério, depois desse dia caótico aqui, gente, pelo amor de Deus! Gente, tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Meu Deus do céu, gente! Vamos, vamos, vamos! E dá um vento! Já o moço parou ali, né? Nossa, boa! Nossa, finalmente! Nossa senhora! Bom, pelo menos a gente vai pra casa, hein? A chave tá com você? É... Tenta abrir a porta! Tá comigo, tá comigo! Tá, tenta abrir, porque tá trancada, ó! Tá trancada! Tenta abrir aqui, só um momento! Achou a chave, Lari? Achou? Achei, achei! Deixa eu tentar abrir aqui! Pelo amor de Deus, eu quero tomar um banho! Mas, nossa, não tá abrindo, gente! Como assim não tá abrindo? Como assim? Gente, não tá abrindo! Meu Deus, abre aqui! Abre! Abre! Tem alguém aqui? Meu Deus, gente! Será que tem alguém aqui na casa? Tem alguém aqui em casa? Ei! Não é possível! Será que tem mesmo? Gente, não abre! Eu tô tentando aqui, não! Tem alguém ali! Tem alguém! Deixa a dona! É quem que tá aqui na minha porta! Moça, licença! A gente alugou a casa! Você é a moça da limpeza ou algo do tipo? Não, né, meninas? Eu aluguei essa casa! O quê? O quê? Como assim você alugou a casa? Você alugou com quem? Ué, eu aluguei lá na internet, né? Mil reais! O quê? Mil? Não foi com a Astolfo, não? Não foi com a Astolfo? Não! Gente, com a Astolfo? Vocês não sabem, né? Quem ele é? Não! Quem foi? Gente, olha! Ele faz isso! Ele faz trote! Ele faz golpe! De golpe? Ele faz golpe mesmo? Aham! Ele faz golpe, viu, gente? E olha! Meu Deus! Vocês pagaram à toa! Gente, eu tô do boi em mim aí! Não, não é possível! Não, calma, Larissa! Calma, calma! Calma, calma! Então, meninas, entram aqui na minha casa, né? Tô vendo que vocês estão cansadas! Ai, tá bom, moça! Obrigada! Obrigada, moça! A gente teve um dia muito difícil! Meu Deus, gente! Vamos entrar aqui, pelo menos, né? Ai, moça, obrigada, meu! Sério, o carro que a gente alugou deu errado! Ele quebrou, a gente teve que vir nadando! É, a gente teve que vir nadando também! Nossa, gente, meu Deus do céu! Como vocês levaram um golpe, eu vou deixar vocês ficarem aqui dois dias, pode ser? Ai, moça, obrigada! É sério, moça! É sério? É sério! Eu achava que nossa viagem ia dar, sabe, super ruim, mas... Nossa, você foi a nossa luz no fim do túnel! Nossa, moça, muito obrigada de coração, sabe? Você salvou! Porque, sério, o nosso dia hoje foi péssimo! Ah, também, vocês querem ser minhas amigas? Eu sou tão solitária, sabe? Não tem ninguém aqui morando comigo! Ai, vocês querem ser minhas amigas! Ai, pode ser! Claro! Meninas, eu achei que ia dar tudo errado hoje, mas... Bom, moça, obrigada mesmo, gente! O que resta agora é curtir! Tera agora, eles fur radiu aqui, jogue! 아 tu rai! Ai, entende ele aí! Ai, entende eles aí! E aí E aí E aí E aí E aí E